Boa tarde Que possa Jesus prosseguir nos envolvendo Nas doces vibrações do seu amor Atire a primeira pedra Aquele que estiver sem nenhum pecado Disse Jesus Quem de nós Não temos Na intimidade das nossas almas Alguma machucadura Alguma ferida moral Nos solicitando O bálsamo Da nossa indulgência Do nosso perdão Do nosso auto acolhimento Família Sexualidade Responsabilidade E desafios Como que nós podemos nos atender Diante desses chamados Se não Se não Transformando os nossos corações As nossas almas No espaço terapêutico No espaço terapêutico Jesus Segundo Emmanuel No livro No livro No livro A Caminho da Luz Quando a terra Se desloca Enquanto uma nebulosa Deus Deus A confiou A sua tutela Para que pudesse Arquitetá-la Ornamentá-la Edificá-la Como sendo Essa grande nau Para nos receber A todos Carinhosamente No evangelho No evangelho de João Ele coloca Que Antes que nós Fossemos Jesus já era Então imaginemos A magnanimidade O carinho E a ternura De Jesus Por todos nós Algum de nós Conseguimos esconder Do nosso anjo De guarda As nossas Fragilidades Onde almas Muito queridas Investem Os seus créditos Daqueles de nós Que não os possuímos Para que pudéssemos Reencarnar E aqueles de nós Que temos um compromisso Na área da família No processo do interrelacionamento Ao reencarnarmos Está também no nosso programa Uma assessoria De equipe De exceção Multidisciplinar Para estar nos auxiliando E periodicamente Pelas mãos Generosas Dos bons espíritos Sob a tutela amorosa Do nosso anjo De guarda Que desempenha Um papel De um pai Responsável Bom Generoso Que chora conosco Se for preciso Mas não nos impede Que passemos Pelos desafios Para que cresçamos Junto com eles E esse desiderado Desiderado Do amor Somos levados Para cursos Com claves Espirituais Como este E há casos Em que Nós somos levados Individualmente A atendimento Psicoterápico A terapias Espirituais Por esses Benfeitores Para que possamos Dar conta Da nossa Administração Como nos diz O apóstolo Paulo Isso está Em sintonia Do que disse Jesus Amorosamente O que o pai Quer Não é a morte Do pecador É a morte Da nossa Ignorância Do pecado Joana de Anjos Ainda diz A família Por essa razão Tornou-se A célula Máter Do organismo Social Onde se Desenvolve Os sentimentos A inteligência E o espírito Desperta Para as realizações Superiores Da vida Por isso Toda vez Que a família Se desestrutura A sociedade Cambaleia A cultura Degenera E a civilização Se corrompe Como nós Tivemos oportunidade De ver Nas exposições Anteriores Nós estamos Vivendo Um momento De um aparente Caos Em que o joio E o trigo Estão muito Juntos Mas nunca Se falou Tanto de amor Como nos Nossos dias O direito Ao idoso O direito A criança Porque O progresso Ele pode Ser retardado Mas nunca Impedido Jesus Espírito Allan Kardec Em o livro Dos espíritos Então a família Ela é Realmente Esse cadinho Esse laboratório De encontro De almas Daí a importância De nós Dentro desta visão Que a doutrina espírita Nos possibilita Que nós Os espíritas Estamos na oportunidade Abençoada De estar Em uma escola Como todos os demais Mas nós Temos um diferencial Como aquela escola Equipada Com laboratório De informática Lousa Com multimídia E assim por diante Mas não é a escola Que faz o aluno É o aluno Que vai aproveitar O que a escola Oferece A doutrina espírita Ela nos dá Essa certeza De quando nós Mergulhamos Num assunto Como este Nós vamos ver Além do que A maioria Vem Não só Numa visão Que nós Somos um corpo Somos o que Pensamos Somos o que Sentimos Não Somos mais Do que isso Nós somos Um espírito Imortal Destinado Inevitavelmente A evolução E a família É este Laboratório Estamos vivendo Como nós Vimos Um momento Em que a família Se nós Não tivermos O cuidado De estar Nos percebendo Dentro dessa Essa visão Realista Mais otimista Nós entramos Nos jogos Que a mídia E as tentações Sucessivamente Que emergem Da sociedade Como um todo E falar de sociedade Não é falar De um organismo A parte É falar Dentro de um Pensamento Espírita Como já dizia O poeta Castro Alves Ela é a Somatória De todos nós Nós estamos Vivendo a era Do Facebook O WhatsApp Onde muitas Vezes nós Estamos perto De quem Está longe Estamos longe De quem Está perto E nesses jogos Muitas vezes Por nós Não nos Darmos Nas relações Não temos Consciência De quem Nós somos Primeiro Para nós E quem Nós somos Nos diversos Papéis Que somos Convidados A desempenhar Enquanto pai Mãe Profissionais Nós entramos Nos jogos E um deles É justamente O jogo Do martírio Em que aquele Pai Aquela mãe Como nós Vimos Eu não Quero que Meu filho Passe O que Eu passei E não Me dou Conta Que eu Estou Me Metaprogramando Para conduzir A vida Do meu Filho No meu Programa Não No dele Porque muitos De nós Viemos De uma Carência Muito Grande Sócio Econômica Mas isso Não é o Programa Dos nossos Filhos Os nossos Filhos Vão ter Outros Desafios E quando Nós Não temos Essa consciência Nós colocamos Numa postura E que sem Percebermos Nós vamos Desenvolver Uma dependência Psicológica Nos jogos Do poder Como vimos Muito bem Nosso Alberto Colocando Porque por Estarmos Carentes De nós Mesmos Nessa Insegurança Pessoal Nós Também Vamos Externar Essa Insegurança Naquilo que Nós fazemos Estamos Ou temos Com raras Exceções Quando Não Em virtude Dessa Insegurança Dessa Impotência Nós entramos Na prepotência Na onipotência Para Escondermos A impotência E dentro Dessas Relações De jogos Nós Entramos Numa relação Coisificada Que nós Damos Coisas Mas Não Preje Eu quero A melhor Escola Para o meu Filho Eu quero O maior Conforto Para a minha Família Isso tudo É muito Importante Mas Mais do Que isso É fundamental Que eu Veja Que ele Não é Meu filho Não é Minha Filha Como nós Vimos E como a Doutrina Espírita Nos esclarece Como já Dizia também Gibrã Calil Gibrã No livro Profeta Mãe teu Filho Não é teu Filho Não é teu Patrimônio Vem através De você Mas não De você Portanto Dentro Então Dessa Relação Como podemos Construir Uma relação Saudável É uma Relação Baseada Em Limites O Limite Não é Para Limitar A Relação O Limite Era Para Demarcar Espaços Convivências Vamos jogar Bola No Vigésimo Andar De um Edifício Não tem Parede Em Volta Quem Quer Ser O Goleiro O Gandula Só de Olhar O que Você Sente Vamos Colocar Parede Em Volta E Agora Dá Para Usar O Espaço Numa Relação A Dois Tem Parte Do Corpo Que A Esposa Gosta Que Toca Tem Parte Que Não Como Que O Companheiro Vai Saber O Que É Prazeroso Para Ambos Se Ela Não Tiver Um Espaço Para Externar Aquilo Que Lhe Convém O Limite Está Lá No Evangelho Seja Porém A tua Palavra Sim Sim Não Não O Que Dispassar Vem De Procedência Do Maligno Registro de Mateus Capítulo 5 Versículo 37 Essas Anotações Estão No Livro Saúde Das Relações Familiares Nosso Alírio Da Editora Espiritizar Portanto A Criança Que Não Recebe Do Pai Da Mãe O Não Que Seja Não É Aquela Criança Que A Mãe Enquanto Adulto Está Avançando Sinais É Aquele Adolescente Que Está Pegando O Carro Do Pai Escondido Alcoolizado E O Transformando Numa Arma Como Vimos A Família Ela Este Laboratório Celeste Para Que Nós Enquanto Pais Educadores Possamos Trabalhar Carinhosamente Este Parceiro De Evolução Para Que Ele Possa Diante Da Vida Não Criar Os Sofrimentos Desnecessários Segundo Espaço Onde Também O Ser Ensaia Para A Vida Social É A Escola Uma Atma Grande Afirma Que A Família Desenvolve O Caráter Do Ser Na Escola A Consciência Social Nós Aqueles Educadores Que Morejamos Nas Situações Mais Diversas Temos Temos Uma Responsabilidade Direta Primeiro Para Conosco Segundo Para Com Aqueles Que A Divindade Confiou A Nós Quem De Nós Não Recordamos Daquela Professora Querida Que Que Na Nossa Fragilidade Nos Ensinou Que É Possível Descortinar Um Novo Horizonte O Espírito André Luiz Coloca Que Há Situações Na Nossa Vida Que O Relógio Do Tempo E Principalmente Da Remuneração Não Marca Mas Nenhuma A Ação É Desprovida Do Toque Amoroso Do Tempo De Deus Eu Me Recordo Que Quando Estava Na Alfabetização E Meu Nome É Uma Complicação Eu Fui Um Tempo Atrás Num Prédio Visitar Um Amigo O Porteiro Perguntou Meu Senhor A Quem O Devo Anunciar Eu Disse Lacordaire Acuma E Já Foi Logo Tocando Interfone O Fato É Que Quando O Companheiro Atendeu Ele Foi Disse Olha O O O O O Macondier Quer Falar Com O Senhor Então Vejam Meu Nome Lacordaire Abraão Fayad Assim Que Eu Aprendi E Uma Professora Que Foi Substituir Aquela Professora Que Era Efetiva Por Dois Meses Quando Ela Falou Meu Nome Ela Disse Seu Nome É Muito Bonito Seu Nome Escreve Lacordaire E Pronuncia Lacordaire A A Partir Dali Eu Não Entendi Muito Bem Mas Já Comecei A 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 Mas Para Minha Surpresa Dois Dias Depois Ela Trouxe O Meu Nome Numa Orelha De Uma Tampa De Sapato Estou Falando Aqui Estou Sentindo O Perfume Dela Estou Vendo As Suas Mãos Pegando E Sentindo Pegando Na Minha Mão E Me Ensinando A Escrever O Meu Nome Eu Pergunto Quem De Nós Não Temos Um Momento Desse São Os Pequenos Grandes Momentos Da Nossa Vida E Aí Vamos Percebendo A Responsabilidade Nossa Perante A Família Que É Uma Família Que Vai Além Portanto A Família Tem Uma Função Colaborativa Desempenhada Pelos Dois Timoneiro Porque A Família É Uma Grande Nau O Pai E A Mãe E Os Filhos Os Tripulantes Pai E Mãe São Os Colaboradores De Deus Na Formação Do Caráter Do Irmão Em Humanidade Momentaneamente Na Condição De Filho Ou Filha É o Lado Co Criadora Da Paternidade Da Da Maternidade É o Momento Em que Nós Estamos Sendo Um Braço De Deus Na Relação Com este Espírito Que será Um futuro Dirigente De Uma Galáxia De De Pela De Ele Ele Vai Ouvir Seu nome É Muito Lindo Não É o Nome É o Jeito É o Perfume É a Amorosidade É o Toque Na Palavra Nos Gestos Tudo Que Eu Faço Vós Podeis Fazer E Muito Mais Diz Jesus Quando Nós Lembramos De Jesus O Que Dele Nós Lembramos O Jeito O Carinho A Ternura Como Também Quando Nós Lembramos De Eurípides Barçanufo O Que Nós Lembramos O Que Nós Sentimos O Jeito A Forma O Toque Doutor Bezerra De Menezes E Assim Por Diante E Quem De Nós Não Temos Um Eurípides Barçanufo Um Doutor Bezerra Na Dimensão Das Nossas Oportunidades Na Intimidade Do Nosso Lado Que Muitas Vezes Não Soube Expressar O Seu Carinho Dando Abraço Dando Um Beijo Mas Soube Expressar O Seu Carinho Às Vezes Fazendo A Comida Que O Outro Gosta Ou Às Dizendo Assim Vou Separar Essa Mistura Porque O Fulano Ele Ainda Não Chegou E Quando Você Chegou Estava Lá No Forno Olha Está Lá No Forno É Só Esquentar Quem De Nós Não Temos Um Momento Desse É A Expressão De Deus Nessas Pequeninas Grandes Coisas Da Vida Da Gente Isso É Família Eu Me Recordo Companheiro Dizendo Eu Tenho Comigo Uma Mágua Muito Grande Da Minha Mãe Eu Sou Único Filho Tem Quase Cinquenta Anos Minha Mãe Tem Mais De Oitenta Mas Minha Mãe É Muito Brava Minha Mãe Qualquer Coisa Ela Batia E Até Hoje Eu Tenho Medo Dela Mas Eu Tenho Vontade De Chegar E Abraçar Mas Eu Tenho Aquele Medo Aquela Insegurança E Eu Fui Conversando Com ele Lembramos Uma Abordagem Na Psicologia Que Chama Transacional Ela Diz Que Todos Nós Temos Uma Criança Interna Que Em Muitos Aspectos Está Bem Resolvido Em Outros Aspectos Está Ferida Machucado Como era o Caso Dele A Minha Mãe Me dava De Tudo Mas Minha Mãe Não Me dava Carinho É o que Ele Colocava Então Na 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 Afetividade Do Carinho Ele Internalizou Essa Machucadora Na Transacional Também Diz Nós Temos Um Adolescente Em Alguns Aspectos Bem Resolvido Em Outros Nós Ainda Estamos Um Adolescente Rebelde Mas Temos Também Dentro De Nós Um Adulto Que Nós Copiamos Na Relação Com Adulto Que Requer Está Sendo Trabalhado E Quando Nós Conversamos Com Este Amigo Falamos Olha Na Verdade Você Está Perdendo O Tempo Que Você Está Deixando A Sua Criança Te Dominar Como Assim E Aí Naquele Rápido Diálogo Nós Colocamos Olha Medo Insegurança Rejeição Abandono Incapacidade Não É Do Adulto Reflete No Adulto Mas Enquanto Criança Internalizamos No Nosso Processo Socio Afetivo As Nossas Relações Ele Foi Disse Tem Se Dito Mas Eu Vou Dar Um Jeito Na Minha Criança Então Passados Dias Ele Foi Disse Quero Lhe Contar Um Sucesso Que Alcancei Eu Consegui Acolher Minha Criança E Dominá-la Disse Como Assim Depois Que Nós Conversamos No No Aquele Final De Semana Minha Mãe Chegou E Pediu Meu Filho Você Me Leva Na Missa E Disse Claro Mãe E Quando Nós Sentamos Chegamos Na Missa Eu Sentei Como Sempre Faço Numa Ponta Do Banco A Minha Mãe Na Outra Ponta E Olhei Para Aquela Velhinha Comecei A Pensar Quantas Noites De Sono Ela Deixou De Ter Para Cuidar De Mim Ela Me Carregou Durante Nove Meses Eu Tenho Muito Do Jeito Dela Veja Meu Pai Já Morreu Só Tem Eu Ela Morando Comigo Agora E Aquilo Foi Me Dando Uma Vontade De Abraçá-la E Dizer Que Eu A Amava E A Hora Que Me Deu A Vontade De Veio O Medo Eu Disse A Minha Criança E Eu Fui Chegando Devagarzinho Até Encostar Nela Quando Eu Encostei Eu Senti Aquele Calor Uma Coisa Que Me Envolveu E Aí Nós Vamos Perceber Que As Relações Não Se Dão Somente No Nível Do Que A Gente Vê Ela É Também De Energia Valon Que É Um Dos Teóricos Da Psicologia Ele É Interacionista E Ele Coloca Que Desde A Gestação A Mãe Já Vai Passando Para O Feto Parte Do Seu Psiquismo Dos Seus Padrões Mentais E Diz Que Quando A Criança Nasce Nessa Interação Nessa Dia De Mãe E Criança O Jeito Que Ela Mamenta O Jeito Que Ela Troca Criança A Criança Vai Internalizando A Conformatação Do Seu Corpo Porque A Criança Só Sente O Corpo Quando A Mãe Toca E Isso Vai Refletir Na Fase Adulta Por Isso Que Ele Sentiu Aquela Energia Aquela Involvência E Aí Ele Foi E Diz Não Vou Nem Olhar Para Ela Porque Se Ela Der Uma Bronca Eu Já Estou Aqui Mesmo E Como Ela Não Disse Nada Ele Sentiu Aquela Coisa Gostosa O Que Ele Fez Eu Agora Como Quem Não Quer Nada Levei O Braço Por Cima Do Banco E Fui Trazendo Devagarzinho Devagarzinho Quando Eu Vi Eu Já Estava Abraçada Com A Minha Mãe Eu Senti Algo Que Eu Nunca Havia Sentido Na Minha Vida Me Deu Um Sentimento De Intereza Uma Sensação De Completude E Quando Eu Olhei Minha Mãe Estava Eu Olhei Bem Devagarzinho Perguntei Mãe A Senhora Está Emocionada Com Sermão Do Padre Não Meu Filho Não Eu Estou Emocionada Porque A Primeira Vez Que Você Me Abraça Você Pode Fazer Isso De Outras Vezes Meu Filho Naquele Relance Parece Que Algo Dentro De Mim Desbloqueou E Eu Comecei Ver Os Meus Aniversários Os Balões Os Bonecos Os Bolos E Eu Vi Minha Mãe Me Abraçava Eu Sentia Ali Que Eu Era Amado E Não Me Dava Conta A Família Tem Tem Uma Função Orientativa Pai Mãe São Os Orientadores Para Formação Do Caráter Dos Filhos A Partir Da Observação Das Características Individuais Reforçando As Positivas E Corrigindo As Negativas Na Função Diretiva Pai Mãe Vão Dirigir Seus Filhos Para A Prática Do Bem Do Bom E Do Belo Fortalecendo O Amor A Si Mesmo Ao Próximo E A Deus Uma Visão Mais Profunda Quantos De Nós Temos Dificuldade De Sentir Deus Conforme Jesus Nolo Apresentou Como Um Pai Quantos De Nós Temos Dificuldade De Nos Sentir Protegidos Por Deus No Nível Mais Profundo Da Psicologia Transpessoal Vem Também Das Dificuldades Que Nós Temos De Inter Relacionamento Com Os Nossos Pais Quantos De Nós Temos Dificuldade De Sentir Jesus Muito Próximo De Nós Como Se Jesus Estivesse Tão Distante Porque Também Estamos Distantes Dos Nossos Pais Como Nosso Companheiro Então Os Pais Têm Essa Função Mas É Importante Que Nós Busquemos Ressignificar Há um Pensamento Da Psicologia Tibetana Que Diz Que Nós Somos Uma Somatória De Não Nós Mas A Síntese É Pessoal Nós Temos Tudo Do Jeito Do Pai Da Mãe Da Avó Dos Professores Mas Nós Podemos Ressignificar A Nossa História Porque Os Nossos Pais Deram Do Que Eles Tinham Para Dar E Conforme Nós Vimos Dentro Do Programa Dos Contratos Espirituais Que Espírito Honório Nos Coloca Até A Escolha Dos Pais Do Caldo Cultural Onde Nós Iremos Reencarnar Tem A Ver Com Nosso Programa Reencarnatório Portanto A Função Materna O Arquétipo Da Mãe Nos Leva A Ligação A Deus É O Aspecto Afetivo Nós Podemos Podemos Muito Conhecimento Mas Se Não Tocar O Coração Não Vai Fazer Sentido A Mãe Ao Nos Gerar Nos Propicia A Existência E Nós Vamos Perceber Que Quando Valon Diz Dessa Díade Dessa Relação Filho E Mãe Tem Muito A Ver Ela Nos Deve Dar O Respaldo Emocional O A Conchego E A Orientação Então Muitos De Nós Que Temos Dificuldade De Ter Este Olhar De Indulgência De Perdão Para Com Os Nossos Pais Temos Dificuldades Dessa Nossa Relação Com Deus A Relação Da Do Arquétipo Do Modelo Da Mãe Aqui Nós Estamos Falando Dentro Desta Visão Profunda Que A Doutrina Espírita Nos Oferece E Dessa Visão Que Joana Diança Também Nos Oferece Vamos Perceber Que Mãe Pai Os Papéis É Um Exercício É Um Esforço Mas É Importante Que Nós Internalizemos A Força Que Tem O Papel De Mãe De Pai E Esse Papel Será Muito Mais Ampliado Se Nós O Envolvê-lo Amorosamente Da Mesma Forma Que O Terapeuta Ele Tem Um Comando Psíquico Daquele Com quem Ele Está Se Interrelacionando Dentro De Um Período Na Psicoterapia Assim Como O Professor Tem Também Um Comando Psíquico Emocional Dos Alunos Na Sala De Aula Em Que O Aluno Gosta Ama Matéria Ou Detesta Matéria Dependendo Da Relação Com Professor Imaginemos Então A Relação Pai E Mãe Até Os Sete Primeiros Anos De Vida É É A Nossa Extensão Por Isso É O Arquétipo Divino Até Os Sete Anos A Criança Na Primeira Infância Ela Está Muito Ligada A Mãe Mais Ainda A Criança Quando Nasce Ela Perde O Cordão Umbilical Mas Continua Com Esses Laços Afetivos É Como Se Tivesse Um Cordão Fluídico Na Relação Com Pai Na Relação Com A Mãe Que Quando A Criança Já Entra Na Escola É O Período Também Que Os Teóricos Da Psicologia Infantil Coloca A Criança Começa Agora A Se Deslocar Nesse Amanhecer De Um Novo Comportamento Da Mãe Para Focar Mais No Pai Que É O Momento Em Que Ela Vai Para As Interações Sociais Em Que Ali Na Escola Ela Sai Daquele Núcleo Daquele Ambiente Mais Nuclear Familiar E Começa Agora Interagir Dela A Escola Modelo Do Mundo Por Isso Que Quando A Mãe Está Dormindo Fazem Barulho Ela Não Acorda A Criança Gêmea Acorda Logo Depois A Mãe A Criança Vai Passando E Ela Sabia Que Tinha Alguma Coisa Acontecendo Então Vamos Perceber Que Essas Ligações Elas Se Perduram Pelo Tempo Na Função Paterna O Arquético Da Ligação Com A Terra Com A Profissão O Pai É Aquele Que Sai Para A Vida E Nos Ensina Horizontal Em Relação A Nossos Semelhantes A Nos Comportarmos Em Sociedade Em Como Conseguir A Nossa Permanência Na Terra Alimentando E Lidando Nas Leides Materiais Como Nós Vimos Nosso Alberto Colocando Aquele Pai Que Tem Uma Competência Intelectual Profissional Mas Que Não Age Com Amorosidade Promovendo A Relação Com O Filho O Filho Tem Uma Dificuldade Nessa Relação Com Pai Porque Ele Entra Numa Competição E Sempre Se Sentindo Menos E Muitas Vezes É Aquela Pessoa Que Profissionalmente Torna-se Um Frustrado Por que? Por essa Dificuldade Dessa Dessa Interação Dele Com O Mundo O Arquétipo O Modelo Do Pai Representa Para Nós Essa Relação Por isso Que Quem vai Nos Apresentar Para O Mundo É o Pai É a Mãe Mas Quem Nos Apresenta O Nosso Pai É a Nossa Mãe Quem Apresenta A Mãe É o Pai A Criança Está Lhe Crescendo A Mãe Diz Assim Filho Corre Lá O Pai Está Com Saudade De Você Como É que Nós Estamos Vendo A Criança Correndo De Bracinho Aberto Mas Quando A Mãe Às Diz Assim Seu Pai Está Chegando Aí E Ele Não Gosta Do Que Você Está Fazendo E Eu Vou Contar Para Ele Primeiro Ela Tem Autoridade Nenhuma E Essa Criança Quer Que Este Pai Venha Ou É Um Carrasco Ou Às Vezes Muitas Vezes É O Pai Você Sabe Não É Meu Filho Por Mim Tudo Bem Mas Você Sabe Como Que É Sua Mãe Não É Então Você Vê Que Não Tem Como Sua Mãe Não Muda E Aí Nós Entramos Nesses Conflitos Entremos Agora Saindo Da Responsabilidade Ou Refletindo Sobre A Responsabilidade Da Família Na Questão Da Sexualidade Vejamos O que Que Nos Diz Emmanuel No Livro Vida E Sexo Em Torno Do Sexo É Através Dele Que Demandam Forças Criativas As Quais Devemos Na Terra O Instituto Da Reencarnação O Templo Do Lar As Bençãos Da Família As Alegrias Revitalizadoras Do Afeto E O Tesouro Inapreciável Dos Estímulos Espirituais Portanto A Energia Genésica A Energia Sexual É Importante Ou Não Nós Vamos Encontrar A Energia Sexual Que É Uma Energia Criativa Você Coloca A Semente Na Terra O Que Ela Faz Sexo Com A Terra E Surge O Que A Árvore Que Atipifica Nós Vamos Perceber Que As Plantas Também Trazem Órgãos Sexuais O O Pé De Milho O Órgão Masculino É O Pendão O Órgão Feminino É O Cabelo Da Espiga De Milho E Quando O Pólen Cai Cada Fio É Um Grão De Milho Nós Vamos Perceber Que Sexo É Algo Para Que Nós Conversemos Com Muita Transparência Com Os Nossos Filhos Mas Com Essa Amorosidade Responsável Eu Me Recordo Que Meu Irmão Chegou Para Minha Mãe E Disse Assim Mãe A Dona Ana Pariu E Ela Deu um Tapa Na Boca De Menino Negócio De Palavrão É Esse Claro São As Nossas Mães Muito Simples Repletas De Tabus De Preconceitos Porque Nós Ouvimos O gatinho Pariu E Aí Se A gatinha Pariu Deu a Luz Ela Também Pariu E Vamos Perceber Que Essa Ausência Desse Diálogo Transparente E Responsável Quantas Das Meninas Que Quando Veio A Primeira Menarca A Primeira Menstruação Não Acharam Que Tinha Machucado O Que Estava Doente Porque Veio Às Vez Inesperadamente Hoje Mais Do que Nunca É Fundamental Que Nós Busquemos Ver As Energias Genésicas Como Sendo Energias Criativas E É Justamente Por Nós Não Nos Atendermos Com Essa Transparência Com Este Carinho Que Nós Vamos Para As Distorções Ele Diz O Sexo Se Define Desse Modo Por Atributo Não Apenas Respeitável Mas Profundamente Santo Da Natureza Exigindo Educação E Controle Como Toda E Qualquer Energia Como Essa Da Eletricidade Que Nós Estamos Desfrutando Nós Vamos Perceber Que Quando A Usina A Produz Transforma Para O Transformador Ou Leva Para O Transformador Que Vai Trazer Para Dentro Da Casa E Que Tem Um Interruptor No Liga E Desliga As Energias Também Requer Psíquicas Emocionais Afetivas Que Nós Tenhamos Essa Educação E Como Nós Vamos Saber Manejá-las Se Nós Não Entendê-las Por Isso Que Jesus Colocou Conheça A Verdade E A Verdade Vos Libertará Que Naturalmente Está Exarada Nas Leis Divinas Neste Livro Sexualidade Saúde Espiritual É Um Livro De Grande Importância Para Todos Nós Nós A Equipe Federativa Fizemos Uma Série De Perguntas E Aproveitando As Orientações Do Nosso Querido Honório E Outros Espíritos Nós Pedimos Se ele Poderia Estar Nos Esclarecendo Porque No Nosso Movimento Espírita Há Uma Série De Distorções Compreensíveis Pela Nossa Ignorância Em Sexo Em Tornos Da Homossexualidade Enfim As Questões Mais Diversas E Essas Perguntas Foram Então Elaboradas E O Espírito Honório Teve O Cuidado De Convidar Espíritos Especialistas Para Poder Respondê-las E Ao Final Do Livro Ele Teve O Cuidado Também De Convidar Alguns Espíritos Falidos Espíritos Espíritas Para Poder Trazer O Seu Depoimento A Uma Jovem Que Veio Desde A Evangelização Infanto Juvenil O Compromisso Dela Reencarnatório Para Poder Estar Transmutando Era Prova Da Beleza E Da Sexualidade Desequilibrada Quando Na Juventude Eclode Portanto A Sua Sexualidade Ela Descobriu Que Ela Traziu Uma Profunda Atração Por Homem Casado E O Primeiro Que Ela Seduziu Foi O Dirigente Da Casa Espírita Amigo Do Seu Pai Depois De Seduzir A Maioria Dos Trabalhadores Da Casa Espírita Como Se Assim Não Bastasse Ela Foi Para Fora Da Casa Espírita Vejamos Que Quando Emmanuel Nos Fala Da Responsabilidade Nós Naquele Ou Aqueles Que Trazemos Conosco Esses Conflitos Nós Estamos Muitas Vezes Quando Não Vigilantes E Nos Educando Entramos A Semelhança Do Drogadito Do Alcoólatra Que Envereda Por Esses Caminhos E Mesmo Tendo A Ciência Mas Não A Consciência Do Estrago Que Estamos Nos Fazendo Assim Agimos E Ela Logo Depois Se Envolve Com Companheiro Também Atormentado Ela Vem adquirir A Séfilis E Logo Depois Ela Vem A Suicidar E Ela Descreve Então O Seu Caso Ao Outro Um Companheiro Que Era Dirigente De Uma Casa Espírita E Que Ele Utilizava Do Atendimento Do Diálogo Fraterno Para Seduzir Jovens E Dentre Essas Relações Ele Se Envolveu Com Uma Jovem Que Engravidou E Que Viria Um Grande Escândalo Para Casa Espírita Como Era Uma Instituição Respeitável E Dentro Do Seu Programa Ele Teria Possibilidade De Ter Uma Moratória Mas Em Virtude Da Sua Conduta Ele Vinha Ter Uma Desencarnação Precoce E Repentina E Ele Descreve A Tormenta Dele No Mundo Espiritual E Ainda Descreve Mais Ainda Ele Que Achava Que Entre Quatro Paredes Tudo Era Possível Ele Iniciou A Esposa Em Práticas Que Deixa Desejar E Moral A Companheira Ainda Encarnada Hoje Busca Garotos De Programas Para Fazer Com Ela O Que Ele Fazia Antes E Mais Ele Descreve Em Virtude Da Sua Conduta Ele Veio Desarticular A Harmonia Da Energia Do Seu Próprio Lar E Aqueles Filhos Que Ele Os Recebeu Como Companheiros De Outrora De Desvios Na Área Da Sexualidade Os Comparsas Do Passado Veio A Reencontrá-los E Hoje No Mundo Espiritual Ele Vem Trabalhando Para Poder Reerguer E Reconduzir Os Filhos A Trilha Amorosa Da Doutrina Espírita Porque Enveredaram Por Outros Caminhos Portanto O Espírito Honório Ele Nos Coloca No Prefácio Deste Livro Um Perigo Alerta Um Perigoso Alerta A que Todos Devem Estar Cientes É o Da Responsabilidade Que Significa Para A Alma A Desconsideração Pelo Equilíbrio De Sua Sexualidade Porque Ainda Viseja Na Alma As Formas Grotescas Dos Bacanais De Roma E Das Orgias Antigas De Muitos Séculos Que Passaram Entre Culturas Pela História Da Humanidade De Muitas Formas Vamos Então Perceber O que Ele Está Falando Aqui Das Nossas Subpersonalidades Do Ontem Que Reencarnamos Hoje Para Poder Transmutar Essas Máculas Que Trazemos Gravadas Perespiritualmente Nas Nossas Almas A Diz A Energia Sexual É Intercâmbio Para Conquista Da Plenitude Que Deve Ser Utilizada Com Este Objetivo Cursando Espírito Imortal No Corpo As Experiências Que Lhe Gratifiquem As Emoções Fortalecendo Para Que Se Sinta Vivamente Em Paz Inteiramente Integrado Na 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 Vida Na Na Vida Portanto Aqueles De Nós Que Trazemos Conosco Este Conflito É Muito Respeitoso Que Nós Nos Acolhamos Porque É Esta Uma Das Finalidades Pelas Quais nós nos encontramos reencarnados, para que possamos primeiro exercer a caridade conosco, a caridade da indulgência, a caridade do autorrespeito, a caridade da autovalorização, porque somente nós, aqueles que trazemos conosco, esses conflitos, sabemos o quanto isso é doloroso, mesmo depois quando nós buscamos nos atender, superficialmente, o vazio é mais profundo, por isso que a psicologia é muito clara, quando ela diz, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, e etc, está ocupando lugar de alguma coisa que nós não estamos nos dando amorosamente, busquemos refletir em uma das questões, a questão 21 deste livro, sexualidade e saúde espiritual, a pergunta foi feita aos bons espíritos, outra consequência do erotismo, exacerbado é a prática sexual, cada vez mais precoce, produzindo graves distorções, como a gravidez na adolescência, na qual as meninas de 12 e 13 anos, muitas vezes, já são mães, o aborto legalizado ou não, a promiscuidade sexual entre jovens, dentre outras questões, quais são as consequências espirituais, dessa prática sexual, cada vez mais cedo, vejamos que os amigos espirituais nos respondem, e a responsabilidade que nós temos, enquanto pais, educadores, enquanto família, são consequências desastrodas, porém, que mais cedo ou mais tarde, serão reparadas, porquê? A reencarnação, vem nos trazer de volta, aquilo que produzimos, somos herdeiros de nós mesmos, como disse Jesus, a cada um, conforme as suas obras, quando os homens assim compreenderem, a função essencial da infância, e a função fundamental do sexo, em nenhum país, em nenhuma cultura, pode-se dizer que meninas de 13, 14 anos, ou até mais nova, estão preparadas para a função sexual, ou para a maternidade, hoje, com todos os estímulos que nós estamos tendo, psiquicamente, aquela mãe, que incentiva a criança, já em terra idade, fazer uso de práticas, que enquanto adulto, é feito, o batom, o esmalte, e a sainha justa, e assim sucessivamente, ela está desenvolvendo, psiquicamente, precocemente, a criança, mas fisiologicamente, o seu arcabouço, corporal, não está preparado, para se lançar, a situações, que nós, enquanto os pais, estamos as vezes, indo de rodão, pela influência das mídias, e aí, nós nos comprometemos, portanto, vejamos que ele diz, enquanto um país, não educa profundamente, suas crianças, para a prática das virtudes, através do entendimento, da existência de Deus, em nossas vidas, todo o foco, ficará na aquisição, das coisas materiais, o que podemos deduzir daí, portanto, quando nós, estamos trabalhando desta forma, na orientação, principalmente, dentro da família, agora imaginemos também, o nosso papel, trabalhando, dentro da casa espírita, a transformando, num, no laboratório moral, trabalhando dentro dos valores, éticos, morais, com base, nas virtudes, e nas leis, em torno do sexo, antes dos problemas do sexo, é forçoso lembrar, que toda criatura, traz o seu tema, os seus temas, particulares, com referência, ao assunto, quem de nós, não temos um conflito, nessa área, tivemos oportunidade, de estar com uma senhora, de 72 anos, e ela chegou dizendo, olha, eu estou num conflito, muito grande, há mais de 30 anos, meu marido, veio a desencarnar, eu sou espírita, e eu estou tendo, agora, uma série de conflitos, de sonhos, ligado a sexo, a ponto, que eu estou com dificuldade, de tocar nos meus órgãos genitais, aliás, eu sempre tive dificuldade, mas, agora muito mais, e nós então, depois de conversarmos com ela, naquele momento, nós colocamos, olha, os sonhos, tem dois aspectos na nossa vida, um, conforme a própria psicologia coloca, que são resíduos diurnos, do nosso dia a dia, e outros, são conflitos, que nós guardamos, dentro de nós, não trabalhados, e que vem, no sentido de, muitas vezes, metafórico, nos trazendo alguma mensagem, para que nós possamos trabalhá-los, ou pode também ser, reflexo das nossas relações, com os espíritos, no mundo espiritual, nos convidando, ao alto acolhimento, depois de algum tempo, conversando novamente, com a companheira, ela foi disse, eu estive meditando, e eu recordei, quando eu tinha por volta, mais ou menos, de 3 para 4 anos, eu estava com o meu primo, e ele abaixou minha calcinha, eu abaixei o shortinho dele, e nós estávamos nos tocando, minha mãe chegou, nos pegou naquela situação, me bateu profundamente, inclusive no meu órgão genital, e dizendo que, aquilo, apontando o meu órgão genital, a vagina, é o órgão da perdição, e eu agora entendi, porquê que eu tinha essa dificuldade? naturalmente, naturalmente, é o conflito, da mãe, do adulto, projetado na criança, porque a criança sou eu, ontem, então vejamos, como é importante, nós não estarmos culpabilizando, pai, mãe, mas nos autorresponsabilizando, para ressignificar, aquilo que nos aconteceu, por mais traumático que venha a ser, nós não somos, diante dessas situações, inocentes, são convites, para que possamos trabalhar conosco, os nossos valores reais, para encerrar, nós vamos estudar aqui, uma mensagem, das dissertações do livro, Sexualidade e Saúde Espiritual, oferecida pela benfeitora espiritual, Francisca Faveroni, Francisca Faveroni, é uma alma muito querida, que tem, se manifestado, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, Há mais de 40 anos, o seu praeiro, que é o ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, sensível, aos nossos conflitos, enquanto movimento espírita, e consciente do valor, terapêutico, de uma reunião mediúnica, ele criou uma reunião, que até hoje, nós, participamos, e, Francisca Faveroni, ela é um espírito, conforme, uma psicografia do nosso, José Cordeiro, através do nosso Afro, numa, que se intitula, Ata Espiritual, Mostra que, numa reunião, no mundo espiritual, estava presente, José Antônio dos Reis, o Dom José Antônio dos Reis, como dirigente espiritual, do Estado do Mato Grosso, estava presente, também, o nosso Aristotelino Alves, para eles, como dirigente espiritual, da nossa federativa, estava também, presente, outros companheiros, como José Roberto, aberto, e uma reunião, em que a maioria de nós, enquanto trabalhadores, do movimento espírita, estávamos presente, e aí, vem também, ao encontro, da mensagem, do nosso Honório, Contratos Espirituais, e ele, estava presente, também, nessa reunião, a nossa irmã, Francisca Faveroni, como sendo a representante, de Ismael, para o Mato Grosso, e ela, então, nos trouxe, esta mensagem, e é importante, que nós vejamos, e por isso, nós estamos colocando, para perceber, que nós não estamos, jogados no mundo, toda família, tem o seu, benfeitor espiritual, além do anjo de guarda, de cada um, o Espírito, responsável, por aquela família, assim como também, o quarteirão, conforme nos diz, Espírito André Luiz, assim como a cidade, o Estado, o País, e o Universo, o Universo, ninguém está jogado, no mundo, são o Filho do Pai, de amor, Deus é amor, não é? Estamos todos, no coração de Deus, vejamos o que ela diz, então, uma das grandes questões, do nosso conflito, como o nosso Alberto, também, pontuou profundamente, é a questão, da culpa, a culpa, ela vem, de uma crença, limitadora, de que nós, não podemos errar, e as coisas, mais importantes, que nós fazemos, nós erramos muito, vem muito, daquela questão, o que os outros, vão dizer, o que os outros, vão pensar, vem também, do movimento, em que nós, aprendemos, a misturar, quem nós somos, com aquilo, que nós fazemos, o que nós fazemos, deixa a desejar, mas todos nós, já somos completos, dentro de nós, já existem, todas as qualidades, todas, as virtudes, necessárias, para nos fazermos felizes, basta que nós, garimpemos, então veja o que ela diz, em uma mensagem, que se intitula, sexualidade e culpa, perscutas no mundo, de teu coração, onde se localiza, a ferida visceral, que te atormenta a alma, em dores dilacerantes, nas emoções, e descobrirá, que a culpa, te extorcega os sentimentos, e te aprisiona, o sentimento, existencial, quando nós, estamos na culpa, todo o nosso, potencial criativo, fica inibido, fica nubrado, e porquê? Porque nós pegamos, aquela situação, como se nós, fôssemos a situação, eu não me vejo, como agente, da situação, agora, o que tem por trás, da culpa, num sentido profundo? a visão, de um Deus, cartigador, de um Deus, perverso, no fundo, no fundo, a pessoa, que se culpa, ela está, naquele momento, não se trabalhando, amorosamente, está sem, que ela perceba, revitalizando, a dor, da situação, que ela mesma, criou, então veja, por meio da culpa, impede-te de canalizar-te, no bom procedimento, ante as oportunidades, que a vida te apresenta, para evoluir, preferindo o isolamento, que declina as emoções, e te colocas, em afastamento, das leis, soberanas, do amor, nas áreas, na área sexual, quando os comportamentos, se tornam deprimentes, colocando-te, à margem, de tua própria humanidade, assemelhando-te, aos instintos primitivos, nos quais, as sensações, se delineciam, se deliciam, e buscam, obnubilar, a verdadeira noção, de espiritualidade, na alma, podes perceber, que a maior chaga, está na culpa, que sente, dos equívocos, praticados, quem de nós, já não tivemos, aquele momento, em que nós estamos, como ela coloca, nos deliciando, naquela conduta, viciosa, mesmo que nós, tenhamos lampejo, na consciência, do que o que nós, estamos fazendo, é uma atitude, de desamor, nós às vezes, falamos assim, não, mas só essa vez, não, só mais um pouquinho, não, mas da próxima vez, eu mudo tudo, e aí nós vamos, naquele movimento, muitas vezes, de auto-engano, porque, nós não estamos, trabalhando conosco, num processo, de auto-acolhimento, amoroso, nós estamos, no fundo, no fundo, numa conduta, de auto-censura, de auto-recriminação, nós não estamos, vendo a sede, que nós estamos, tendo, para nos atender, essencialmente, estamos nos atendendo, de uma forma, superficial, vejamos, o que ela coloca, como a energia sexual, é uma força, que produz, um prazer intenso, a culpa, toma as expressões, desse prazer, e fragmentas, por meio, de julgamentos, e condenações, o sentido, desse prazer, e por isso mesmo, quando pensas, e lembras do sexo, te sente diminuído, apequenado, e indigno, quantos de nós, quando às vezes, agimos assim, às vezes, estamos diante de alguém, será que eu estou, transparecendo, será que alguém, está percebendo, e nós ficamos, naquele conflito interno, e não nos interagimos, primeiro com quem? Conosco mesmo, não agimos, em sintonia, com a nossa, essencialidade, com a nossa, identidade espiritual, como filho de Deus, e aprendiz da vida, e com isso, nós abrimos, a nossa, panorâmica mental, para os nossos, sócios, de perturbações, e de deficiências, que aí, eles vão agora, aguçar mais ainda, essa culpa, e nós ficamos, num ciclo, vicioso, distanciando, do ciclo, virtuoso, que é o que ela, nos apresenta aqui, a causa, de tudo isso, vem dos comportamentos, esdrúxicos, indisciplinados, incompatíveis, que tiveste, em tuas escolhas, do passado, somos herdeiros, de nós mesmos, e quando nós, desenvolvemos, esses comportamentos, qual era a nossa intenção? Era nos prejudicar, ou nos atender? Mas por ignorância, nós assim, procedemos, acreditando, que a partir, desses comportamentos, estaria banido, completamente, e eternamente, do amor de Deus, em tua vida, e porque te sentiste, afastado, da misericórdia do Senhor, preferiste aprofundar-te, na sombra, da própria culpa, punindo-te, psicológica, e espiritualmente, em rebeldias, incontáveis, que ficaram, registradas, hoje, em tua índole, diante das experiências, sexuais, então, nós estamos, num padrão, de auto exigência, e como nós, não conseguimos mudar, porque nós, estamos exigindo, algo, que nós, não trabalhamos, e educar, é coisa do coração, nós vamos, para a negligência, aí nos sentimos, realmente, expulso, do paraíso, ou seja, nós sentimos, realmente, desamparados, de quem? De nós, e projetamos, isso nas pessoas, na vida, e em Deus, veja o que ela diz, Deus, jamais, te culpou, tua misericórdia, de amor, sempre quis, buscar-te, nos abismos, de lacerantes, em que, estavas, mergulhados, e aí, nós recordamos, a parábola, dos dois filhos, esse bandido, saiu, gastou tudo, não foi isso, que o filho, que estava com ele, falou, e o senhor, agora, vem, e o recebe, em festa, abraçando, beijando, ele estava morto, e reviveu, estava perdido, e se encontrou, mas o senhor, nunca me deu, nada, nem um cabrito, para eu festejar, com meus amigos, o que que ele falou, meu filho, tudo o que é meu, também lhe pertence, então vejamos, o que que ela está nos dizendo, veja, por mil formas, tua onisciência, buscou alertar-te, tua onipotência, buscou prevenir-te, mas por não teres dado, o devido cuidado, e atenção, maximizaste, os dramas, em torno de ti mesmo, e agora, que a tua alma, percebe, a gravidade, das escolhas, que fizeste, no campo do desvio sexual, tendes ainda, a querer fugir, de ti mesmo, esquecendo-te, da própria consciência, de que ninguém pode, se evadir, porquê? Porque muitas vezes, quando eu me entro, nesse movimento, de auto negligência, eu estou fugindo, do trabalho que dá, cuidar de mim mesmo, eu estou fugindo, do autocuidado, de um movimento, auto amoroso, porque no fundo, no fundo, eu estou querendo, ter algo, pelo qual, eu não trabalhei, e aí, estou contrariando, a lei do progresso, a lei do trabalho, e assim por diante, acolhe-te, ergue a cabeça, e segue adiante, comprometendo-te, e reergueste, no compromisso, da vida sexual, feliz, e saudável, com espiritualidade, e amor, espiritualidade, e amor, levanta-te, alma, trancafiada, na própria culpa, e receberás, o apoio, que necessita, da espiritualidade superior, e das almas, que te amam, quem de nós, não temos, essas almas, que nos amam, o Espírito Honório, também, no livro, dias felizes, ele nos fala, numa mensagem, que se intitula, amizade, inter-existenciais, que todos nós, possuímos, na dimensão, do infinito, almas, que já alcançaram, a excelcitude, do amor, e que nos amam, profundamente, estão constantemente, conosco, nos convidando, a estar com eles, naquilo que eles, já alcançaram, vejamos, nunca te sintas, incapacitado, para o recomeço, a vida, em fluxo, constante, de bênção, e oportunidade, jamais, cessa, de fluir, novas, e oportunas, chances, de felicidade, olha, quanto, isso é, consolador, há, quem, se assuste, com a chegada, da noite, evidenciando, tristeza, e sombra, nos hinos, do coração, mas, se percebeis, com a calma, atenção, e fé, verificarás, que o sol, desponta, logo mais, anunciando, o amanhecer, de bênçãos, renovando-te, para que estejas, em paz, contigo mesmo, vibre, vibra agora, nas faixas, superiores, da prece, um pedido, a Deus, de renovação, e cremência, arquivando, com sinceridade, e disposição, a tua proposta, de mudança, veja, o quanto, isso é, consolador, quem, de nós, não temos, condições, de fazer isso, conosco, Emmanuel, diz assim, antes do problema, ajuda, sempre, vem na frente, ela ainda, coloca, faz-te útil, em auxiliar, os teus sentimentos, dilacerados, pelos comportamentos, infelizes de ontem, com firmeza, e coragem, jamais, te permitindo, novas quedas, que agora, já podes, bem evitar, agora, já podes, bem evitar, porquê? antes de, reencarnarmos, nós já passamos, por todas, as orientações, necessárias, e com todos, os recursos, para que tenhamos, uma ação exitosa, nessa conduta, de nos auto amarmos, de nos cuidarmos, com carinho, focado, em nós, em Deus, e na vida, a semelhança, dessa rosa, que antes de perfumar, o ambiente, ela se perfuma, primeiro, e tudo, que nós precisamos, todos os elementos, nós já trazemos, dentro de nós, em tudo isso, lembra-te sempre, Deus te aguarda, de sorriso aberto, de alma disposta, e de consciência, tocada, e vinculada, profundamente, ao dever, você sente, que isso aqui, é para você? Ou eu tenho, aquela dúvida, será? E se eu tenho, a dúvida, como é que eu posso, trabalhá-la? A parábola, dos dois filhos, diz respeito a nós, quando Jesus diz, das ovelhas, que o pai, me confiou, nenhuma, nenhuma, eu sou, não é essa ovelha, portanto, olha o que ela diz, nisso, todo o charco, do desvio sexual, de ontem, dos equivos incontáveis, de tua memória, poderão ser, ressignificados, e tomados, agora como lição, caminho, degraus, ascensão, asas, voo, estrelas, infinito, na direção, da tua, excelsa, paz, para o universo, não há erro, há experiências, dentro de nós, não existem, mapas, de derrota, existem experiências, veja o que ela, encerra, quando ela diz, olha, nisso, já lemos, não é? Mas você teve, cinco maridos, e o homem, com quem vive agora, não é seu marido, não é seu marido, não é seu marido, ele está buscando, a samaritana, ela tem conflito sexual? tem? Não, ela tem conflito dela, com ela mesma, que buscou se atender, na busca dos maridos, para se atender sexualmente, porque nós não temos conflito, não é da sexualidade, o conflito é nosso, usando das energias, sexuais, assim como aquele, usa da energia, do estômago, e assim sucessivamente, mas o que é importante, é que nós pensarmos, o que Jesus falou aqui? Ele disse, um dito, não dito, não do que ela buscou, ele disse algo, profundamente, na sua alma, quando ele coloca, eu tenho, a água da vida, e quem desta água beber, jamais, sentirá sede, essa água, é para que ela pudesse, se atender, nessa busca, que ela estava fazendo, no outro, para se encontrar, é a importância, que tem, de nós percebermos, que o outro, é uma relação, complementar, mas não o essencial, o outro, é importante, e fundamental, como diz Emmanuel, no livro, Pensamento e Vida, mas o essencial, está dentro de nós, e quando nós, buscamos, este roteiro, de Jesus, que nunca censuou, que nunca criticou, mulher, cadê aqueles, que lhe condenavam, que nós também, não nos condenemos, que nós busquemos sim, recordando, Joana de Cusa, um grande conflito, de ordem familiar, naquela tarde, noite, em que ela, buscou Jesus, na casa de Pedro, e quando ela, bate a porta, ela ouve, aquela voz, terna e amiga, entre Joana, entre, e para a sua surpresa, ela pergunta, mas Senhor, o Senhor, me conhece, Joana, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, conhece, todas as suas ovelhas, portanto, Jesus, nos conhece, um, a um, porque antes, que nós fôssemos, de João, Jesus, já era, que Ele nos abençoe, guarde em paz, dooko, é, legal, pois, o palco, soma, tchau, era, que, eu acho, muito, para a sua terra, Obrigado.